Um terremoto de magnitude 4,8, deve ser da escala Richter, né, foi registrado nos Estados Unidos. Um brasileiro que morou em Uberlândia por mais de 15 anos, contou para a nossa equipe o susto que passou e juntamente ele com a família durante esse terremoto aí. O nosso querido Vinícius Lemos vai trazer pra gente agora todas as informações e detalhes aí desse drama vivido por essa família uberlandense. Conta aí, Vinícius, que história é essa? O susto, né, Júnior? A família morou aqui, como você disse, por mais de 15 anos e há cerca de dois anos mora em Nova Iorque. Obviamente, o Henrique Leal, com a mulher e com a filha, eles que se mudaram para os Estados Unidos, eles também perceberam o que aconteceu, foi um susto, um medo danado, porque a gente que é aqui brasileiro não está acostumado... Nós que somos brasileiros não estamos acostumados, né, Júnior, com terremotos. Aí, chega nos Estados Unidos, passa por essa situação. A gente conversou com ele, ele nos passou como foi essa reação e de que maneira eles perceberam tudo aqui. Há pouco mais de dois anos, decidimos vir morar nos Estados Unidos, aqui na ilha de Long Island, a mais ou menos 30 quilômetros de Manhattan, em Nova Iorque. Na manhã de ontem, para ser mais específico, às 10h e 28h, nós sentimos um tremor terrível. Eu estava no meu trabalho quando percebi que os monitores do meu computador tremeram, os móveis, e eu senti uma leve tonteira. Achei estranho. Achávamos se tratar, nesse primeiro momento, de uma obra na parte externa da empresa. Foi quando todos nós nos evacuamos para uma área segura, todos nós da empresa, e eu recebi uma mensagem da minha esposa, assustada, perguntando o que aconteceu, porque toda a casa tremia. Neste momento, ela só pensava em agarrar as nossas duas filhas, bebês de sete meses, e se proteger. Foi neste momento, então, que nós identificamos que se tratava-se de um terremoto. O Serviço de Segurança de Resgate do Estado de Nova Iorque nos enviou alerta em nossos telefones celulares, dizendo que havia acontecido o terremoto e, em caso de emergência, que entrássemos em contatos com o 911, que é o canal de socorro mais rápido para todas as pessoas aqui do Estado de Nova Iorque. Para nós, que somos do Brasil, que não temos terremoto, nunca passamos por essa situação, eu posso dizer que foi um momento de grande pânico. Momento em que nós não sabíamos se tratava-se de um ataque terrorista, se era um terremoto que de fato tinha acontecido. Esse tremor foi registrado às 10h23, em horário local, 11h23, no horário de Brasília. Ele aconteceu no distrito de Lebanon, em Nova Jersey, e foi percebido em Nova Iorque, que fica a cerca de 80 quilômetros dali. Júnior? Exatamente, Vinícius. Obrigado aí pelas informações. Vocês estão vendo o relato aí do rapaz que morou aqui em Uberlândia, né? Trazendo para a gente aí essa informação desse tremor de terra por lá. O mundo está atento. Vocês viram no Japão também, né? A incidência de tremores de terra e agora nos Estados Unidos. Obrigado, Vinícius. Obrigado.